Todo mundo já ouviu falar que daqui pra frente, a tecnologia vai mudar ainda mais a realidade do trabalho e do emprego. Esse processo deve se acelerar quando estivermos vivendo a era do 5G, as redes móveis de altíssima velocidade que começam a se espalhar pelo mundo. Mas antes mesmo disso, muita gente já teve que se adaptar aos novos modelos de trabalho. Nós vamos ver de perto o que isso significa. Todos os dias à tarde, o ritual se repete. Ele liga o aplicativo e espera que toque. É o sinal de que há um passageiro em busca de um motorista. Nesse momento, ele tem a opção de aceitar a tarefa e ir ao encontro do cliente. Se preferir, pode recusá-la. Assim que a aceita, Fábio Cardoso dos Santos, de 42 anos, se dirige até o local indicado para atender o cliente. Então, leva-o até onde ele precisa ir e, ao final, pode aceitar outra corrida oferecida pela plataforma. O processo é contínuo e segue enquanto o aplicativo estiver ligado. Tem horários que tem uma demanda maior de corridas. Tem horários que a demanda é um pouco mais fraca, então, às vezes, você tem que esperar, né? Tem que parar em algum lugar e esperar o aplicativo tocar, né? Já faz três anos e meio que Fábio atua como Uber. A atividade foi escolhida depois de 15 anos de trabalho na indústria como técnico de cerâmica e uma rápida incursão no empreendedorismo. Foi a solução que ele encontrou para se manter ativo quando voltou a morar com os pais, depois de se separar. Ele conta que é possível ter uma renda de até 6 mil mensais brutos, mas o custo disso são de 12 a 14 horas diárias de trabalho. Hoje, Fábio diminuiu a carga horária, trabalha 7 horas diárias, sempre nos períodos da tarde e da noite. O tempo que ganhou com essa decisão tem sido dedicado a estudar e completar outra graduação. A ideia é, daqui a algum tempo, sair aos poucos da plataforma e dar vida a um negócio próprio. Sim, a flexibilidade de horário é uma questão muito a se considerar bastante, né? Até porque aí você pode se dedicar a outras coisas, né? Poder fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Estudar, um horário para estudar, você pode participar mais na vida da sua família. Pode levar sua filha no médico, pode ir em reunião de escola. Assim como Fábio, muitos cidadãos se lançaram no universo dos aplicativos, de transporte, de entrega, dos mais diferentes tipos de serviços. Isso transformou a relação das pessoas com o mundo porque deixou a vida mais moderna. A contrapartida é que, com essa mudança, o trabalhador perdeu direitos e teve de se tornar uma microempresa. Bom, o que a gente vê é que essa uberização, ela também chega muito forte ao mercado de trabalho. Talvez uma das principais frentes dessa uberização é no mercado de trabalho. É óbvio que esse cenário, ele é muito favorecido pelo momento que a gente passou e pelo que a gente ainda passa. Muita gente desempregada, muita gente querendo voltar ao mercado de trabalho, postos que não estão crescendo na mesma medida ou na mesma velocidade que a vontade das pessoas em voltar a trabalhar. Como em todas as atividades, trabalhar para essas plataformas tem vantagens e desvantagens. Fábio aposta no lado positivo para seguir como associado da Uber, mas aponta a segurança e o trânsito intenso diário como aspectos negativos da opção que escolheu. É estressante você estar no trânsito, né? Às vezes, assim, você, dependendo de onde você está, se está longe de casa, então, algum compromisso, se você tiver algum horário fixo de compromisso, é um pouco complicado, né? A Uber tem anunciado frequentemente novas formas de garantir a segurança, tanto de passageiros quanto de motoristas, mas, certamente, ainda há muito a se fazer. E se, por um lado, quebrou o paradigma das relações de trabalho, por outro, trouxe opções para quem buscava renda extra e recolocação. Além disso, tornou-se referência e inspirou a criação de muitos serviços nos mesmos moldes, ou seja, plataformas que unem prestadores de serviços e contratantes para as mais diversas finalidades. Hoje, é possível contratar de entregadores a profissionais autônomos de diferentes especialidades, com a vantagem de saber como são avaliados por outros usuários. Enquanto há quem veja a novidade com bons olhos, há aqueles que entendam que o processo de uberização dos serviços tem muitos aspectos negativos. A Uber tem tido de lidar com isso nos diversos mercados em que está presente. A questão de colocar as pessoas em contato umas com as outras, é o que a tecnologia faz, ela está gerando essa possibilidade. Agora, que isso muda as relações entre as pessoas, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas o que a gente observa ao longo da história é que a tecnologia vem e se instala. E depois, a questão de como essas relações vão ser reguladas, elas vêm a ser tratadas posteriormente, elas precisam ser entendidas melhor posteriormente. Esse é um grande desafio que a gente vai ter para os próximos períodos, para os próximos anos, para a próxima década. É pensar como é que a gente coloca fenômenos como esse dentro de um país cuja legislação ainda é muito fechada. Existem espaços. A gente já começou a dar alguns passos no sentido de tornar essa legislação um pouco menos rígida. Mas ainda hoje, ela não permite essa uberização de uma forma total. Não há como negar que o mundo mudou e com ele vieram novos desafios. Nesse cenário, a uberização é um processo irreversível. Ganham uns, perdem outros, mas o fato é que todos temos de aprender a conviver com essa nova realidade.